Boa noite, Shaila. Boa noite a todos. Olha, nessas últimas semanas, a gasolina aqui em Blumenau teve um aumento de quase 4%. É sobre esse assunto que a gente conversa com o Júlio, que é presidente do Sindicato de Petróleo aqui de Blumenau. Júlio, o motivo desse aumento, qual é? Nós, desde novembro e dezembro, já entramos na entre-safra do etanol. A gasolina, na realidade, na refinaria não teve aumento, só que o etanol disparou de preço uma exorbitância que pegou nós todos muito de surpresa. A partir do início de janeiro, as usinas começaram a repassar e a distribuidora repassaram, mas os postos ficaram pensando que fosse um troço paliativo e que ia voltar ao normal. Infelizmente, isso representou, no início do ano até agora, passou de 10 centavos por litro. Esse valor que o etanol incidiu no preço, que é a gasolina. Tá certo, Júlio. A gente pode observar que nas cidades vizinhas, aqui como o Brusque, Itajaí, o preço da gasolina é inferior à gasolina aqui de Blumenau. Por que essa diferença? Olha, eu até não posso nem te dar uma explicação. Eu também já passei, tem promoções, tem promoções, tem postos, tem promoções que eu até fico assim. Mas não adianta, o preço é livre, o cara pode vender, né? Itajaí está com uma promoção muito boa. Eu até me admiro disso e eu não sei o que que possa ter acontecido. Mas o mercado é livre, então as pessoas podem vender o preço que quiser. Quanto mais baixo, melhor para o consumidor. Eu acho que quanto o consumidor puder ganhar, a gente também está torcendo por isso. Tá certo, Júlio. Muito obrigada pelas informações. Então fica aí a má notícia que os blumenauenses vão pagar mais caro a gasolina. Shaila é contigo aí no estúdio da edição local.